Olá pessoal, tudo bom? Sou Raquel, aqui de Recife. Vim aqui para falar um pouco do curso que foi administrado aqui no Sinal de Semana com a Mayara Vale e a equipe, toda a equipe. Foi um curso muito bom, que superou duas minhas expectativas. É a parte que eu mais gostei, não tem como eu falar da parte que eu mais gostei, porque foi um curso muito completo. Me ajudou a sair da minha área de conforto, da minha zona de conforto. Então assim, superou duas minhas expectativas, é um material muito completo, muito bom, a dinâmica que tem. Então assim, indico as pessoas que não fizeram, que vão fazer, é um curso muito bom. Você vai sair de lá muito revigorado, cheio de ideias, cheio de expectativas. Então assim, e o que mais me chamou a atenção, foi o que eu mais gostei, foi o marketing. Vendo esse marketing, que é uma área que eu tinha muita dificuldade em como abordar o cliente, de como falar com o cliente. Então assim, eu já saí de lá, já cheia de ideias, já falei com a minha equipe da Nutrilife, que eu tenho uma consultoria. Já falei com as meninas e a gente já rolou um roteiro para ir atender os clientes, para adquirir mais clientes para a nossa empresa. E é isso aí, agradecer a Mayara, o Renan e toda a equipe pelo carinho, pela atenção. Muito bom o curso de vocês, que vocês continuem assim. A gente vai se ver mais vezes, tá? Tchau pessoal, tchau.